Algumas pessoas não sabem, mas o Código de Defesa do Consumidor assegura o abatimento de juros quanto à quitação antecipada do financiamento. E isso vale para qualquer tipo de financiamento, desde veículos e imóveis até empréstimos bancários. No quadro Espaço do Consumidor de agora, vamos saber quais são os critérios para isso e como calcular o valor a ser pago. Por isso, eu converso agora ao vivo com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Uma honra estar aqui mais uma vez. Explique para a gente essa história. Quer dizer que se a pessoa financiou lá em 60 meses, mas com 30, ela já está querendo quitar esse financiamento, ela tem direito a desconto no juro do financiamento, é isso? Isso foi uma briga muito grande. Existe uma previsão legal no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 52, que diz que o pagamento antecipado de uma dívida implica no abatimento proporcional dos juros que faltavam, dos juros vincendos. E os bancos, quando começou essas discussões, exigiram uma tarifa para liquidação antecipada, uma maneira de cobrar mais do consumidor. E hoje essa tarifa é ilegal, ou seja, o que o nosso telespectador tem que saber? Se você fez um empréstimo e as parcelas são fixas, já estão com juros embutidos, vamos imaginar que você fez em 60 meses, você vai pagar na metade, com 30 meses. Então, quando você vai pagar 30 meses, tem mais 30 para frente, parcelas, tem 30 parcelas que tem juros embutidos. Esse juros tem que ser excluído do cálculo. E aí é refeito um cálculo em que, geralmente, o ganho é muito bom para o consumidor. Ou seja, não compensa para o consumidor, Antônio, investir esse dinheiro, por exemplo, no mercado financeiro. Ele ganha muito mais quitando antecipadamente do que aplicando. Explicando um pouquinho mais isso aí, para a gente entender melhor essa situação. Quer dizer que, praticamente, tira-se, é desconto de 100% no juro vincendo? Quer dizer, se a gente for quitar o restante da dívida, do financiamento, não pode ter juros nenhum nessa quitação? A lei fala que não pode você pagar o juro futuro. Ou seja, você fez uma previsão e você vai pagar hoje. Então, aquele juro das parcelas que iam vencer lá para frente não pode incidir mais. Como é que você vai saber disso? Existem calculadoras na internet que te permitem colocar os dados do seu contrato e saber se vale a pena quitar ou não. Não é obrigatório você quitar todo o contrato. Você pode quitar parcialmente. Vamos imaginar, para você quitar tudo, precisa de 30 mil. Mas você tem só 10. Então, você faz um abatimento proporcional. Como é que você simula isso? O site do Banco Central do Brasil tem uma calculadora chamada Calculadora do Cidadão. É uma boa dica para você fazer simulações ali. Mas a calculadora mais completa para amortização parcial ou total de juros é do site do Ministério Público de Santa Catarina. MP Santa Catarina. É só colocar na internet abatimento proporcional de juros, calculador, Ministério Público. Já vai ter os links para essa calculadora aí. Lá você coloca o valor do juro, o valor das parcelas, a data e ele já simula para você o tanto que vai ficar a parcela para você quitar. Nos financiamentos imobiliários, inclusive oficiais do governo federal, tem-se também aquela expressão chamada amortização. E quando você amortiza as parcelas que irão vencer, o banco inclusive dá duas opções. Ou você desconta no valor da parcela, ou você inclusive tira o prazo, diminui a quantidade de parcelas. O consumidor pode também escolher isso? Pode. Não é em todo o contrato, mas é uma possibilidade interessante. Você tem que ver se você quer reduzir o valor das parcelas que faltam, nesse caso de amortização parcial. Amortização, para quem não está familiarizado com o termo, é pagamento, é quitação parcial. Então, estou amortizando, estou diminuindo a dívida. Então, a sua parcela está R$ 1.000,00 fixa, 30 parcelas de R$ 1.000,00. Você tendo um capitalzinho para reduzir, você pode diminuir essa parcela por R$ 800,00, se você tiver só um valor. Ou você fala, não, vai continuar a R$ 1.000,00, mas eu vou pagar as lá do fundo, as últimas. Porque nessas últimas, você reduz muito mais o juro. O juro embutido na parcela, você ganha um desconto maior. Quando você joga o pagamento, você quita aquelas parcelas lá do fundo, as últimas que eu fico lá do fundo, é um termo que a gente usa popularmente. As finais. As finais, é. Então, tem que fazer cálculo, porque se o consumidor está com o orçamento sempre apertado, pode compensar para ele reduzir o valor das parcelas e não pagar as últimas. Agora, se ele tem disponibilidade financeira, geralmente, compensa ele pagar as últimas e continuar ali com a parcela dele. E voltando à quitação do financiamento, além dessa calculadora na internet, essa calculadora virtual, que está disponível, inclusive, no site do Ministério Público de Santa Catarina e outros sites, a pessoa tem que fazer o quê? Pedir um recibo lá da... Porque, senão, pode ir lá na frente e falar assim, ó, você não quitou o financiamento, tem que pegar um recibo da quitação. Quais são os cuidados aí? Vários contratos, principalmente os de imóveis, vou dizer, por exemplo, geralmente a Caixa é a maior agência, é a maior banco que financia imóvel. Mas você não consegue ver os dados do contrato na sua conta. Então, você tem que pedir sempre, quando você vai fazer uma quitação parcial, você pede a memória do cálculo. A memória do cálculo vai vir desde o início até o fim, ou a evolução da sua dívida. E quando você faz a previsão de pagamento, o banco, ele oferece um recibo específico, falando o que está sendo quitado. O nosso telespectador só paga com esse recibo, que está o número do contrato, o que ele está pagando. Se ele está pagando, por exemplo, a parcela de número 40 a 60, vem discriminado no recibo. Ou se ele está quitando tudo, está lá discriminado no recibo. Se o banco, a imobiliária, quem fez esse financiamento, se recusar a quitar a dívida descontando os juros? Qual que é o direito do consumidor? Procurar o Procon, por exemplo? Isso. Isso é muito comum, viu, gente? Os bancos, eles enrolam até dois meses para te dar esse memorial e o recibo. Então, você tem que ter a prova de que você pediu, porque o juro vai retroagir, o seu desconto vai retroagir quando você pediu esse documento. Existe um tempo hábil, razoável, considerado cinco dias, para ele te apresentar tudo o que você solicitou, que é a memória de cálculo e o recibo para você fazer a quitação. Se ele enrolou muito ou se ele está criando dificuldades, você pode adicionar o Procon, pode usar o consumidor.gov, que é uma ferramenta importante na própria internet. Em último caso, buscar o advogado, entrar na justiça para ter segurado o desconto e eventual indenização se esse título é prejuízo. Muito obrigado, até a semana que vem. Em nome do IBD, que eu agradeço. Até a próxima quinta.